Olá, boa tarde meus amigos, aqui é João Batista Carvalho, estamos aqui em uma gravação do nosso Lawcast, um evento aqui da nossa querida Hebrad, Escola Brasileira de Direito, em parceria com a Ânima Educação e o Portal UI dos Diários Associados, recebendo aqui hoje um jurista de escola das maiores autoridades em direito do nosso país e também patrono da Hebrad dos nossos cursos de direito tributário, o nosso mestre, nosso querido professor Ives Gandra. Professor Ives, que alegria tê-lo aqui conosco e que honra, que honra, agradeço imensamente sua presença. Eu quero dizer, meu caro João Batista, que a alegria é minha, desde o início da Hebrad dos cursos de direito no campo de direito tributário, nós estamos há alguns anos de parceria, e sempre impressionou o que pela educação do Brasil o Hebrad tem feito, de tal forma que vinculei meu nome à cadeira de direito tributário e à instituição, por saber que é uma instituição que cuida do direito no seu ensino, como deve ser cuidado. O direito não para apenas dar um título à pessoa, mas preparado como operador de direito, seja advogado, seja membro do Ministério Público, seja magistrado, ou mesmo na administração pública, federal, estadual e municipal, perceber o que é que é o sentido do direito, a busca de um ideal de justiça, que é o que as faculdades devem ensinar para os alunos. Isso eu senti na Hebrad, por isso sempre me senti muito à vontade de estar vinculado à Hebrad. Olha, mestre, nós é que agradecemos o seu carinho, né? Uma honra tê-lo aqui conosco na Hebrad, né? Claro, o senhor é patrônio de direito tributário, mas é jurista de todos nós em todas as cadeiras, né? Aliás, vamos abusar dessa condição e sabedores, vários alunos, professores, enfim, comunidade acadêmica, que íamos estar hoje juntos aqui nessa gravação do Lawcast, me pediram, inclusive, para formular inúmeras questões, especialmente de direito constitucional, que vem sendo muito debatido. O senhor que tem uma vasta obra em direito constitucional, inclusive uma delas em parceria com o Celso de Bastos, né? Uma coleção que, puxa vida, nós temos que republicar. Eu sei das dificuldades, não é, mestre? Mas já fica aqui o convite para que possamos reeditar essa obra, né? O senhor quer nos contar um pouquinho como é que surgiu esses comentários? Na verdade, a minha titulação acadêmica é uma titulação de direito constitucional. O direito tributário representou 90% sempre da minha advocacia, mas a minha vocação, desde o início, porque o direito constitucional é a base de todos os direitos, foi o direito constitucional. Exerci na Universidade de Mackenzie a cadeira de direito econômico até fazer o concurso para direito constitucional e, enfim, fui professor titular e sou professor emérito da universidade. Muito querido lá no Mackenzie também, nosso professor Filipe Chiarello. Fica aqui um abraço para o Filipe. Filipe, que foi diretor da faculdade, né? E o dado interessante é o seguinte, é que quando nós tivemos, primeiro, o início da redemocratização, que foi uma redemocratização sem sangue, eu era conselheiro da ordem 70 e 80 aqui em São Paulo e já defendíamos a redemocratização sem qualquer impedimento por parte do governo, de exceção do governo militar, de uma maneira que deu-se até a impressão que eles estavam querendo deixar o bastão, até porque concordaram numa eleição indireta, na qual o candidato do governo perdeu para Tancredo Neves. No momento que o Sarney assumiu a presidência, ele percebeu que havia a necessidade de mudar o texto constitucional, que não era mal o texto constitucional anterior, mas em nível de independência e harmonia de poderes, havia a predominância do poder executivo sobre os outros. Então ele percebeu, convocou a constituinte, foram 20 meses de debate constituinte, participei de audiências públicas a convite dos próprios constituintes e mantive uma relação permanente, João Batista, com o Bernardo Cabral, que até hoje é conselheiro do meu conselho de direito, café comércio, e eu sou conselheiro do Conselho dos Notáveis, que ele preside na Confederação Nacional do Comércio. Fica aqui o nosso abraço ao nosso grande jurista Bernardo Cabral. É grande e foi um homem extremamente importante. E o convite para participar aqui do nosso Lawcast seria uma entrevista interessantíssima, não é mestre? Não, e ele fala muito bem e é muito hábil. Eu tenho defendido, porque vivi aqueles momentos, até porque já tinha o contrato com a Saraiva e eu e o Celso para comentarmos a Constituição. Nós tínhamos um contrato para seis volumes e fizemos em 15 volumes, porque aquilo foi modificando, demorando tempo. Ela passou a ser uma Constituição com muita adiposidade de dispositivos que eram acordados entre os constituintes, para obter emenda aqui, emenda de lá. Para se obter um consenso natural numa sociedade. Mas o que é impressionante no Bernardo, quando você falou, João Batista, é que o Bernardo tem uma capacidade de conciliação notável. Houve um momento que ele tinha um texto constitucional de 2.500 artigos. Agora, negociar para chegar a 245 artigos e mais 70... Ou seja, ele conseguiu reduzir a 10% e a gente ainda acha exagerado. O Nelson Jovem brincava com ele, disse, não, mas você na verdade, Bernardo, o que fez? Por exemplo, o artigo 5º tinha 77 incisos. Muitas vezes é um artigo único, mas com 77 incisos. A Constituição americana tem sete artigos, mas a verdade é que ele deu uma enxugada extraordinária. E mais do que isso, ele manteve o que era fundamental. Ele e o Lys, que também me dava bem com o Lys. O Lys chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo. É que eles negociaram para ter uma Constituição e na sua espinha do oficial era boa. E ela, os princípios que lá estão, direitos e garantias individuais, esses 77 incisos hoje, 78 do artigo 5º, e a busca de independência e harmonia de poderes, se seguida, seria excepcional. Basta dizer que o título 4º da Constituição, João Batista, que é o maior título dos oito títulos importantes, que é o título 9º, são apenas exposições gerais, é o título mais longo, por quê? Porque eles entenderam, para ter harmonia e independência de poderes, teriam que exaustivamente colocar a competência de cada poder, para que nenhum invadisse competência de outro poder. Para que não houvesse justamente essa exorbitância, não é? E mais do que isso, criou um sistema de freios e contrapesos, para se poder, entende, não permitir essa invasória. Por exemplo, Legislativo, 49, inciso 11, zelar pela sua competência normativa perante o Poder Judiciário, perante o Poder Executivo. Judiciário, não poder, mesmo nas ações diretas de inconstitucionalidade, por omissão, legislar no lugar do Congresso Nacional, no máximo declarando a omissão do Congresso Nacional, não fazer a lei que a Constituição impunha como obrigatória. O que vale dizer? Instrumentos para que harmonia e independência dos poderes. Então, a Constituição, trabalhada durante 20 meses, apesar da diposidade, eu estive esses 20 meses em contato permanente, na base que nós comentamos, eu e o Celso, a Constituição em 10 anos depois da aprovada constituinte, mas comentamos com aquele contato direto com os constituintes, sabendo que eles eram, conhecendo, inclusive, todos os debates que foram apresentados. O senhor participou, auxiliou na elaboração de preços. Inclusive, lá está o meu nome, em todas as exposições que eu fiz, mas, indiretamente, por exemplo, nos contatos, almoço, jantares, com o Bernardo Cabral, os elementos que já estavam, e que auxiliavam, muitas vezes. Alguns dispositivos, inclusive, da Constituição em matéria de direito tributário, em função da minha interferência, se conseguiu colocar na Constituição, por exemplo, um deles, com um único advérbio, eu consegui salvar o Código Tributário Nacional, João Batista, porque o Dornelles, que era o presidente da comissão, e eu fiz uma audiência pública, uma das primeiras na Comissão de Sistema Tributário, naquela ocasião, ele me mandou o texto aprovado pela subcomissão, que era o que ia ser mandado pela comissão e pelo plenário, comissão de sistematização e plenário. Ele dizia, a lei complementar de exporá sobre inúmeros cláusulos dispuseram as quatro hipóteses. Daí ele me mandou, na época era por fax, eu recebi por fax, eu falei, Dornelles, você acaba de incinerar metade do Código Tributário Nacional. Eu disse, mas por que, Ives? Eu disse, por razão, sim. O Código Tributário Nacional tem eficácia de lei complementar. E você disse, lei complementar de exporá sobre. Essas hipóteses são números cláusulos. O que não forem essas hipóteses não é lei complementar tributária. Não é lei complementar e, portanto, não serão abarcados. Tudo aquilo no Código que não tiver dentro dessas hipóteses são agora modificáveis por lei ordinária. E o que representa é que você incinerou metade do Código Tributário como lei complementar. Eu disse, mas não foi essa a intenção. Você aceita uma sugestão? Diz, qual foi? Qual é, Ives? Eu disse, impõe o seguinte, lei complementar de exporá especialmente sobre. Transforme o número cláusulo em exemplificativa. Diz, ah, é uma boa ideia, mas isso já foi aprovado. Eu disse, você teve a intenção de incinerar? Não. Os conquistantes tiveram a intenção de incinerar? Não. Isso é problema da comissão de redação. Você pode acrescentar que vocês estão pondo o que, no fundo, era a intenção de vocês. Você se assustou com aquilo que eu disse por telefone. É a famosa menslege, né? Eles dizem, não, você tem razão. E pusemos. E eu estou contando isso aqui, porque quando a concessão foi aprovada, eu e o Dornelis fizemos um programa com o Ferreira Neto. Para contar os bastidores da Constituinte, nós contamos esse episódio que eu estou contando aqui para vocês. E para o senhor ver da importância disso, né, mestre? O senhor que foi, enfim, advogado das Adins 2028 e 2036, que apontava a inconstitucionalidade de dispositivos de lei ordinária que vinham castrar, restringir, limitar as imunidades tributárias previstas lá no 150, não é? E foi uma vitória muito bonita no Supremo que o senhor obteve. Eu me lembro ainda, jovem, defendi essa mesma tese para inúmeras instituições de ensino na época que estavam praticamente às raias da inviabilidade por conta de exigências indevidas impostas por lei ordinária com um quórum infinitamente inferior àquele que estava previsto lá na nossa Carta Magna. E o dado interessante é que os primeiros casos sobre a imunidade que o Supremo enfrentou, eu estava defendendo as igrejas adventistas, mas no seu trabalho social. Sim. E o que ocorre? Quando nós chegamos ao STJ, nós, o primeiro caso, nós tínhamos dois casos. O primeiro caso eu perdi por 8 a 0. Puxa! O que vale dizer, no julgamento da sessão de direito público das duas câmaras... Isso no STJ ainda? Ainda no STJ. No STJ. E eu estou falando isso no começo da década de 90. Certo. Que era o primeiro caso de imunidade a ser julgado. Já no segundo, na semana seguinte, eu fui sustentando ao segundo caso, de novo, perante a sessão, já conseguimos dar o voto de 3. Então, eu perdi por 5 a 3. E, evidentemente, recorri para o Supremo. Aí, no Supremo, mostrava o seguinte, quer dizer, entender que toda obra social das igrejas adventistas, escolas, hospitais, etc., enfim, não teria imunidade, entender, dizendo que só os tempos, quando, na verdade, nós tínhamos um tipo de imunidade que não independia dos tempos. A imunidade que lá estava era a imunidade das próprias instituições de assistência social. É, e está no texto expresso da Constituição. O que o Fisco entendia, como eles colocavam, na imunidade... É porque o texto constitucional trouxe a palavra isenção, né? É, em situação de assistência social, que, por exemplo, a educação não seria. É verdade. Então, eles diziam, isso não é assistência social, a educação. Então, é convencer os ministros que a educação é a assistência social das mais importantes. Saúde e educação são os dois aspectos mais importantes. E, daí, quando eu fui sustentar no Supremo, um casal com o Celso de Mello e o outro com o Sidney Sanches. Eu consegui fazer com que, no mesmo dia, eu pudesse fazer uma única sustentação para as duas hipóteses, com os dois relatores diferentes. E, daí, eles se convenceram de que as duas pontas mais importantes de um governo é cuidar da educação do povo e da assistência social do povo. E que isso, na verdade, assistência social, eu digo, de cuidar, de apresentadoria, etc. Todo o capítulo de assistência social, que estava no título 8, de tal maneira que eles colocaram tanto a parte de hospitalar, que é típica assistência, como a parte da questão educacional. Então, eu tive, no mesmo julgamento, uma única sustentação, o voto do relator Sidney Sanches e do Celso de Mello. Os dois inteiramente favoráveis. Então, dos 8 a 0, que eu tinha perdido no primeiro caso, o STJ passaria a ter 5 a 0. E, daí, foi confirmado, porque o governo nem... Eles que estavam defendendo a Previdência, na época era o sistema da Previdência, nem recorreram para o plenário. O cara procuradoria do INSS. A indecisão da turma, da primeira turma. E, a partir daí, aquilo foi se tendendo, até eu entrar com a famosa DIN, em 2028, que também obtive a eliminar, primeiro monocraticamente, com o Marco Aurélio. Depois, ele afetou para a distribuição, porque foi nas férias que eu obtive. Ele passou para uma distribuição, foi para o Moreira Alves. 5 meses de moito, o Moreira Alves deu favoravelmente. Aliás, ambos os juristas de altíssimo dilatio. E 9 ministros acompanharam, que foi por 10 a 0. Que foi na cautelar ainda. Foi ainda na cautelar. Agora, nós ficamos de 99 até 2014... O ano passado é que transitou. A principal. A definitiva. Só transitou o ano passado e com o embargo de declaração, que ainda demorou bastante. E os embargos de declaração de 2014 a 2017. E a declaração final... Não, o acordo de 2014, definitivamente, foi em 2017. E daí, nos embargos de declaração, só em 2019 é que nós tivemos a solução. É incrível, mas o Supremo... Decidiu corretamente, ao meu ver. Decidiu corretamente, inclusive impedindo uma barbaridade, porque era o 146 em si, o segundo, se não me engano, vedava de forma expressa qualquer limitação, restrição, que não fosse por meio de lei complementar. Não, inclusive, depois de eu ter um eliminar por unanimidade, eu tive o voto contrário, parcialmente contrário, do Teori. Porque o Teori reconheceu que, enfim, havia imunidade, mas que teria que haver alguma espécie de controle, mas nós conseguimos mostrar que o controle não poderia ser um controle demérito, por exemplo. Um controle de 60% ou 20% para a educação, 60% para os hospitais, para a saúde, na verdade, representaria uma concessão por lei ordinária mediante contrapartida. E a imunidade era sem contrapartida, o que permitia apenas restrições de controle. E que tinha que obedecer o 9º e o 14º do Código Tributário Nacional, né, mestre? Exatamente. Porque como é que pode uma lei ordinária impor requisitos acima do que a lei complementar? E de contrapartida, por outro lado. De contrapartida, a Constituição declara imunidade, entende, definir a imunidade. Mas definir a imunidade em nível de garantias possíveis. E vale dizer, se eles dissessem que caberia a lei ordinária apresentar contrapartida, nós poderíamos ter a nulificação da imunidade. Porque se, em vez de 60%, eles tivessem 99% para a saúde e 99% para a educação, terminaria. Não poderia haver, e o teori nesse ponto, depois reconheceu e ficou só com as restrições, o que eu acho normal. Procedimentais, não é? Procedimentais. A obtenção, os prazos para requerimento. Mas foi um dado que me parece importante, e que eu continue, porque ainda algumas autoridades não perceberam. No momento em que se pede, por exemplo, o SEBAS, ou no momento em que eles pretendem verificar se a entidade é imune, como a imunidade é intrínseca da instituição, se ela, desde o início, preencheu todos os requisitos de imunidade da lei complementar, automaticamente, se o requisito, eu faço pedido, eles demoram três anos para dar, eu tenho imunidade garantida desde a criação da instituição, não é a partir da concessão, porque senão nós estaríamos condicionados à instituição, à autoridade, dizer a hora que quisesse. E passando a ter tributação sobre um período de uma instituição que seria automaticamente imune. Então, isto é que ainda nós estamos procurando, naqueles casos em que os juízes não aceitam, etc., mostrar que é evidente, a imunidade é intrínseca da associação, o que a autoridade pode verificar se ela preencheu ou não. Se ela preencheu os requisitos, desde o momento que os requisitos estão preenchidos, ela tem o direito de ser confedida a essa autorização, isto é, dois, três ou quatro anos depois do pedido, desde o momento que fica comprovado que ela preencheu todos os requisitos da lei complementar, automaticamente ela está imune, não pode ser autuada por aquele período. Eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante, porque inclusive na época do SEBAS, anteriormente o CNAS, havia inclusive resoluções impondo requisitos e, enfim, atos normativos do Poder Executivo, revogando disposições legais e constitucionais, era algo realmente que o Supremo colocou a questão em ordem. Eu brincava uma vez numa audiência pública sobre a imunidade da educação, era ainda no governo da, eu acho que foi no governo do presidente Lula, o ministro da educação era o Fernando Daldade, e estávamos discutindo imunidade em um dos projetos que lá estavam. Eu fui para uma audiência pública com o Dalmo Dallari, que ia defender a posição do PT no sentido de que poderiam pôr os requisitos que quisessem, e eu mostrando que se a constituinte dissesse, poderiam fazer, mas não contra o que foi disposto na Constituição, mostrando as decisões. Daí a deputada Maria do Rosário levantou, professor, mas eu acho uma excrescência, um absurdo aceitarmos por que nós somos obrigados à imunidade? Por que vão beneficiar instituições quando, na verdade, esse dinheiro é importante para o poder, importante para o governo? E fez uma observação de que a imunidade tinha sido colocada quase como se fosse um benefício dado no determinado seguimento. Ela disse, então eu queria que o senhor me desse explicação, professor, por que a imunidade na Constituição? Eu disse, ô deputada, isso está nos anais da Constituição Legislativa. Deputada, as palavras podem ser essas, mas a ideia é regularmente essa. Eu disse, deputada, o que o governo deve, em primeiro lugar, fazer é educação e saúde. Para isso, nós pagamos tributos. Mas ocorre que, apesar de pagarmos uma das cargas tributárias mais elevadas no mundo, o governo não é educação nem saúde. Para isso, para que o setor privado pudesse auxiliar o governo, que não faz com o nosso dinheiro, o que deveria fazer isso aí, dar educação e saúde, eles deram imunidade, que disseram, nós damos um pequeno benefício aos senhores, e os senhores vão dar um grande benefício à sociedade, fazendo hospitais e fazendo, dando educação. Então, é que, porque os governos não fazem com o nosso dinheiro o que deveriam fazer, que o setor privado é chamado. Para o setor privado ser chamado, dá um pequeno benefício contra a multidão de benefícios que dá o setor privado na educação e a saúde. E na sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal, no caso da DIN 2028, eu levei um estudo feito pela FUNIF, analisando para cada R$ 1,00 de imunidade, de benefício dado pela imunidade, o setor das filantrópicas, o setor civil, o setor das instituições, dava R$ 7,9, o que vale dizer, 7 vezes, praticamente 8 vezes mais do que aquilo que o governo dava em contrapartida de imunidade. Isso causou impacto, foi um estudo muito bem feito pela FUNIF, para mostrar que a imunidade é um pequeno benefício contra um fantástico benefício do setor privado, no campo da educação e no campo da saúde. É, e são benefícios condicionados a requisitos e a contrapartidas, não é? É, as contrapartidas nem estão na Constituição, entende? E nem estão na lei complementar. Poderia haver, mas ela não diz que precisa ser com contrapartidas, porque o pressuposto é que na ação social o que está se fazendo é um trabalho para a sociedade. Isso, exatamente. As contrapartidas... Não aqueles requisitos... Não é o problema, qual é a contrapartida que uma entidade de serviço social dá para a sociedade? É o serviço social. Essa é a contrapartida. Essa é a contrapartida. E não aqueles requisitos que vieram a ser importados no artigo 55 da lei de 2012, pela Loas, 12.071... É isso que a Constituição pede, o requisito é para saber se está dando a contrapartida. Se estiver dando a contrapartida, não há nenhuma limitação constitucional. Isso que é interessante. É difícil as pessoas perceberem que essa é a mais importante das contrapartidas na assistência social, é dar assistência social. É isso que o Constituinte quer, que o povo seja atendido. Então, esse é o aspecto que a sociedade eu tenho procurado bater há mais de 30 anos. A sociedade, parabéns, foi uma vitória espetacular em um caso onde o Supremo repôs a ordem constitucional e atuou muito bem, inclusive, vamos dizer assim, corrigindo a invasão de poderes. Poder Executivo, muitas vezes, editando normas sub-lege, que deveriam operar sub-lege e estavam ultrapassando os ditames legais e constitucionais. Mas agora a polêmica está diferente, não é? Porque também se tem questionado ultimamente de situações inversas. Ou seja, muitas vezes, aquela quebra daquele modelo de Montesquieu, lá do nosso artigo segundo, não é isso? Da tripartição clássica de poderes, em que, muitas vezes, se depara com situações em que o magistrado acaba editando a norma e fabricando a norma no lugar do poder legislativo e, muitas vezes, dando uma interpretação diametralmente oposta àquela que está expressa na lei. O senhor está preocupado com isso? Como é que o senhor está enxergando? Eu tenho preocupação e, aliás, eu tenho manifestado essa preocupação publicamente com um aspecto que é importante. Vocês, João Batista, eu chamo de você porque nós somos amigos há mais de tempo. Mas, para mim, é uma honra, mestre. Não sei se você não me chama de você aqui também. É claro, é claro. Mas o dado é interessante. É que, na prática, quando, numa repercussão geral, por seis votos a cinco, se impõe uma norma a ser obedecida por todas as instâncias e por toda a administração pública... Que é aquela questão da eficácia RH-homines do 102, né? Do controle concentrado de condicionalidade. Cinco ministros não concordaram. Tiveram uma interpretação jurídica. Mesmo assim, os seis que dominaram, na sua interpretação, impõem uma interpretação que vale para todas as instâncias judiciárias. Então, no campo do direito, nós temos interpretações diferentes. Eu participei a convite dos constituintes de audiências públicas, dos contatos pernamente, fiz os comentários da Constituição durante dez anos, mais de 10 mil páginas, em 15 volumes para a editora Saraiva. Então, eu tenho a minha interpretação daquilo que eu vi, daquilo que eu estava constantemente em contato. O Bernardo, eu falava toda semana com ele. O Bernardo, até hoje, nós temos... E o que eu vou dizer aqui, há duas semanas atrás, eu discuti com o Bernardo. E ele disse, eu estou rigorosamente de acordo com a sua interpretação. Eu disse, eu posso dizer isso? Sinta-se à vontade. E ele não se dispõe a virar público, a gente conversar, debater esse assunto? Ele está com 92 anos, diz que prefere fazer as reuniões do Conselho. Entendi. Entende. Mas, ele disse, eu concordo com a sua posição. O que é que ocorre, entende, em nível de... Como nós quisermos ter, na constituinte, um equilíbrio e harmonia de poderes, o que se pretendeu é não permitir invasão de competência de forma nenhuma. Quer dizer, o legislativo é legislativo e tinha, pelo 49, inciso 11, o direito de zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. E sustar atos de outros poderes que venham a ofender a competência legislativa. Claro, pode fazer isso por decreto legislativo. O que vale dizer, disse, quem tem que zelar pela competência das invasões não é o poder judiciário. É o próprio poder. Porque pode ser o próprio poder judiciário que invade. É o legislativo. Com a interpretação que o judiciário dá, que num programa de televisão perante o Canal 2, o ministro Luiz Roberto Varoso defendeu, de que a última palavra é sempre do poder judiciário. Então, se o poder judiciário invadir a competência e o legislativo quiser zelar pela sua competência normativa, ele tem que consultar o judiciário se o judiciário concorda ou não de que ele invadiu a competência. Ora, se está a zelar pela competência normativa, quem tem que zelar é o poder legislativo. Se o poder judiciário invadiu a competência do poder legislativo, quem tem que zelar pela sua competência o poder legislativo, que pode, através do decreto legislativo, dizer a norma que vai ser aplicada dessa maneira. Felizmente, não houve até agora choques, mas eu tenho receio pela constante invasão de competências que isso possa causar. Vou lhe dar um exemplo. Diz o artigo 129 da Constituição... As atribuições do Ministério Público. Qual é a competência da ação penal? Quem é o titular privativo? A expressão competência privativa é o Ministério Público. Ora, qualquer investigação policial tem como intuito entrar com a ação penal. Isso é a base para a propositura da ação penal. Porque senão não há ação penal. Agora, no momento em que, por exemplo, no inquérito do fake news, se mantém há três anos, o Ministério Público pede o arquivamento, sendo o titular da ação e à luz de um regimento interno do Supremo Tribunal Federal, feito antes da Constituinte, que é feito não pelo Legislativo, mas pelo próprio Supremo. Pelo artigo 43, eles dizem que eles podem ou mandar para o Ministério Público, ou mesmo instaurar de ofício. Como é que nós podemos admitir que um regimento interno do Supremo prevaleça sobre um artigo da Constituição que dá competência privativa? E se o Ministério Público manda arquivar, significa que essa competência de arquivamento não permite mais nenhuma ação penal, porque a ação penal só pode ser proposta pela Constituição, pelo Ministério Público. O titular da ação penal é o Ministério Público. Privativa, a expressão privativa está. Os constitucionalistas, eu não faço a distinção, mas eu acho que vale a pena colocar a distinção entre constitucionalistas. Eles dizem que na competência exclusiva, essa não é delegável, e a competência privativa é delegável. Há um dado, entretanto. Se é delegável, quem pode delegar é quem tem competência. Não é um outro poder assumir, dizendo, eu vou assumir essa competência como delegação que eu autorizo a mim mesmo tirar do Ministério Público. Quem tem a competência é que pode delegar. E até então, professor Ives, havia praticamente um consenso no Supremo Tribunal Federal que, havendo requerimento para arquivamento do Ministério Público... Sempre foi assim. Sempre foi, não é? Sempre foi assim. Esse entendimento me parece que ele é bem recente. Embora tivesse o artigo 43, ele não usava o 43. Não estou nem dizendo o 43, estou dizendo o aspecto do requerimento do Ministério Público para o arquivamento. Era arquivado imediatamente. A questão do 43 que o senhor colocou também é muito importante, porque é uma questão do princípio da hierarquia das normas. A gente estuda isso lá bem no início do curso de Direito. É fundamental no Direito. E aí, como é que se pode imaginar que um regimento interno possa revogar dispositivos da própria Constituição e se sobrepor às próprias regras legais? Bom, mas o senhor colocou um outro ponto aí também muito interessante, que também está aqui na curiosidade dos nossos ouvintes, dos nossos alunos, dos nossos professores. Esse tema está sendo objeto de debates acalorados na comunidade acadêmica e que se refere basicamente àquele princípio que vem lá do direito romano, que a gente aprendeu também há bastante tempo e que me parecia algo também bem solidificado e que está expresso no artigo 5º da Constituição, que é o nulo um crime, nula pena se ele elege. Então, não há crime nem pena se ele é anterior que o defina. E o senhor tocou aí no aspecto do inquérito das fake news, que é uma conduta que não me parece que ainda está tipificada e prevista em lei. Mas existem outros aspectos também. Existe aquele julgamento em que, até com um critério de justiça muito grande, a preocupação da homofobia, que é algo que deve ser reprimido mesmo e que deve ser coibido, mas me parece que deveria ser objeto de uma disposição legal editada pelo Congresso Nacional e não criada por jurisprudência. Porque, se não, a meu sentir, estaríamos aí violando esse princípio constitucional da exigência legal para a previsão da conduta típica e para a aplicação de uma pena correspondente. Nisso eu estou absolutamente de acordo. Você tem toda a razão. Porque há um dado. Se nós fizermos, se os nossos constituintes colocaram uma exaltiva competência de cada poder e os feios e contrapesos para que se pudesse segurar as invasões de competência, 103, parágrafo 2º, 49, inciso 11, como é que nós vamos admitir contra o princípio da legalidade, do artigo 5º da Constituição? Do caput, né? Ninguém está obrigado a fazer. Que é dos cinco fundamentos e logo depois repetido, novamente, no primeiro, que tudo tem que ser feito. É um princípio, cláusula petra da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. É em virtude de lei. Ora, a lei, segundo a competência, só pode ser feita pelo legislativo e excepcionalmente pelo executivo. Jamais pelo Poder Judiciário. Então, o que ocorre? O Poder Judiciário pode criar o seu regimento, que também não pode estar contra o que está escrito na Constituição, porque ele é um guardião da Constituição, não pode ser um rompedor da Constituição. Ora, se nós verificarmos algumas das aplicações de penas que nós temos tido, não tem o dispositivo legal, é criação jurisprudencial e uma criação jurisprudencial preocupante. Por exemplo, crime de racismo e o crime de homofobia comparado ao crime de racismo, numa piada, você conta uma piada que possa ser interpretada agressivamente, entende? Leva o cidadão a um crime inafiançável. Agora, por outro lado, você pega, por exemplo, no mundo inteiro, nesses dois mil anos, quantas pessoas, no mundo inteiro, e ainda na nossa geração, se dedicam, abandonando o mundo, a servir Jesus Cristo? Quer dizer, para eles, uma freira, uma carmelita, que fica num convento a vida inteira rezando pela humanidade, o bem maior dela está servindo a Cristo. Quando desfiguram a figura de Cristo, o Supremo Tribunal Federal declara que isto é liberdade de expressão. Agora, se um cidadão fizer uma piada homofóbica, ele pode ser preso com um crime inafiançável. Desfiguram a figura do criador daqueles que inúmeros brasileiros no mundo inteiro, de pessoas do mundo inteiro, durante dois mil anos, dedicaram a sua vida e desfiguraram não tem problema. O que é que são esses cidadãos? O que é uma freira? O que é um padre? O que é um carmelita? Eles, coitados, são os coitados que acreditam, mas nós podemos fazer piada com Cristo, desfigurar a sua. Agora, fazer uma piada com um cidadão homossexual, isso é um crime igual a racismo. Quer dizer, há uma completa descompensação de valores. O que é liberdade de expressão? E que, outro lado, se não houver um sentido de ofensa, uma brincadeira que seja, o cidadão considera que aquilo é ofensivo? Uma brincadeira de mau gosto, diga-se de passagem. Você tem que criticar. Eu, por exemplo, não tenho nenhum preconceito contra os maus homossexuais e seria incapaz de fazer uma brincadeira dessas. Eu acho que é de mau gosto mesmo. Mas o que eu quero mostrar é a diferença de critérios. A proporcionalidade, não é? É algo inaceitável. Uma é liberdade de expressão e o outro é um crime inafiançável. Crime criado pelo Supremo, porque não existe a figura no Código Penal. Vê-se, por exemplo, flagrante perpétuo que foi criado com a prisão do Daniel Solveira. Quer dizer, o flagrante qual foi? Um vídeo. Quer dizer, o que é que eu posso considerar um vídeo? O que um cidadão está gravando hoje, daqui a três anos, se um entender que aquilo, realmente, violentou, fez algum crime, segundo a interpretação do magistrado, ele pode ser preso, que é o flagrante perpétuo. Então, algumas criações de direito penal, por exemplo, a própria prisão do Daniel Silveira, eu não estou em nada de acordo com o que ele disse, que era deixar isso para... Foi uma manifestação grotesca. Agora, grotesca, eu acho que ele teria que ser punido por falta de acordo legislativo, pelo legislativo. Agora, quando diz inviolável por quaisquer manifestações, como é que eu posso criar uma exceção que não está no dispositivo condicional? E o mais, professor, ela foi objeto de uma emenda... A 35? Para deixar ainda mais claro e reforçada essa imunidade. Por quê? Para não relativizar essa imunidade. E sabe por quê? Por uma razão muito simples. A defesa da sociedade. É, porque ele está lá representando 10 mil eleitores, 50 mil eleitores, 100 mil eleitores. Não é ele, são todos os eleitores que votaram nele. Então, o que me parece considerar isto, e depois começa uma investigação em que os advogados não têm acesso ao processo. Leva um tempo enorme para ter acesso ao processo. Não pode tomar medida imediata de um habeas corpus ou alguma coisa semelhante, porque não tem os dados, ainda recentemente nesse caso dos empresários, uma conversa entre eles, sem nenhuma intenção de aplicar, como se fosse uma expressão de força. Se ele for, eu preferiria um golpe. Não quer dizer que ele ia pegar em arma e derrubar o exército. O exército, jamais, e eu falo com o professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, há 33 anos, o exército jamais, jamais, daria um golpe no Brasil. Eles são escravos da Constituição e ensinam o direito constitucional para aqueles coronéis que vão ser generais. Entende? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, como é que se pode considerar que aquela frase dita entre eles que, por um hacker, que evidentemente é uma prova ilegal, porque é obtida ilegalmente, possa justificar ter as suas contas bloqueadas, ter os seus canais, quer dizer, e uma busca e apreensão. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho é o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma obra de direito constitucional excepcional, adotada por todas as instituições de ensino. Eu cito constantemente, quando eu fui presidente da Comissão de Reforma Política da UAB de São Paulo durante três anos, ele era membro da minha comissão, tenho livros escritos com ele, tenho um respeito e uma admiração pelo Alexandre muito grande, mas o que acontece é que na prática é uma invasão de competência passando o seu poder judiciário legislador. Então, o que eu digo é o seguinte, quando num julgamento por seis votos a cinco, uma norma é adotada por toda a justiça brasileira, cinco dos ministros não concordaram, que então é compreensível que o modesto advogado de província, como sou eu, um professor universitário já muito velho, possa discordar dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas assim, o senhor tocou em alguns assuntos que são importantíssimos e a nossa comunidade acadêmica está debatendo isso aí no nosso dia a dia. Todo momento nós somos interpelados, questionados e sabedores que viríamos aqui e vieram muitas perguntas nesse sentido. Por exemplo, o senhor colocou um aspecto muito interessante que é essa invasão de competência para editar norma, por exemplo, que viesse a impor uma conduta típica ainda não prevista em lei. Mas ainda que se pudesse através de um projeto do executivo, coisa que o valha, nesse caso, por exemplo, me parece que o 44 da Constituição e o 48 dizem que isso é prerrogativo da União e o 48 salvo engano ele diz que essa competência é privativa do Congresso Nacional. Então, vem um problema ainda mais grave. Mais longe, eu pego dois dispositivos para mostrar quando é que o executivo pode legislar. Medida provisória, sempre sujeita à revisão do legislativo, 62, 68, lei delegada, sempre autorizado pelo poder legislativo. Quer dizer, o poder legislativo sempre dá a última palavra. Segundo lugar, se nós pegarmos o 103 parágrafo segundo, o que eu considero importante, João Batista, já falei no início, mas que eu quero repisar, a Constituição tem alguns dispositivos e por essa razão foi criada ação direta de inconstitucionalidade por omissão que tenham que ter aplicação imediata. então, quando é que eu entro com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Quando o Congresso não faz aquilo que a Constituição deseja que seja de imediato. Então, eu entrando e o Supremo declarando que o Congresso está inconscionalmente omisso, 103 parágrafo segundo, o que ele tem que fazer? Faz a norma no lugar? Não. Tem que comunicar ao Congresso para fazer a norma. Durante o trabalho constituinte, eu fiz uma proposta ao Sidney, ao Bernardo Cabral e ao Sidney Sanches, que é o que estava mais em contato com o Supremo, num jantar que fizemos em Brasília. Estava presente também o Presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros na época, o Odir Porto, que foi presidente do Mundo de Justiça aqui de São Paulo. e eu disse, olha, por que nós não pôs um prazo declarada a omissão do Congresso? Então, é a questão do mandado de injunção, né? Mas o mandado de injunção é para caso específico e a melhor interpretação do mandado de injunção foi dada especificamente pelo próprio Supremo, pela relatoria do Moreira Alves, em que ele dizia, mas nós não podemos legislar no voto do Moreira Alves na relatoria na medida da probabilidade de injunção e para se tornar um caso concreto, concreto, não uma lei em abstrato, um caso concreto sem violentar a Constituição. Ele diz muito bem no voto dele e foi adotado pelo Supremo. Depois é que eles começaram a dar uma flexibilidade maior. Mas na ação direta em constitucionalidade que tem um espectro imensamente maior do que o mandado de injunção, o mandado de injunção para um caso específico. A ação direta em constitucionalidade é para fazer com que a lei seja aplicada. Então aquilo vale. Declarada uma omissão sobre matéria importante, eu propus seis meses e o Sidney Sances contestou da seguinte forma. Ives, se por acaso eles não cumprirem seis meses, o que nós vamos fazer? Eu vou poder mandar prender 503 deputados, era um número à época, e 81 senadores por desacato à ordem judicial, deixa sem data. E ficou sem data. E o Supremo, mesmo nas ações diretas em constitucionalidade de promissão, em que impõe-se ao Congresso fazer a lei, o Supremo não pode fazer a lei. Imagine quando eles vão criando leis que não está, que há projetos de lei em andamento no Congresso Nacional. Por exemplo, agora está um projeto de 12, uma ação proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso de 12 meses, 12 semanas, para até 12 semanas poder pedir outro aborto. Ora, tem que se modificar o código penal. É, que o aborto, o crime de aborto, ele é previsto em leite e com a conduta típica lá descrita. O homicídio uterino vai se matar um ser humano, todo mundo sabe disso. O próprio Supremo fez uma audiência pública e todos concordaram que a vida começa na concepção. O Código Civil no artigo 2, declara que os direitos do nascituro estão garantidos desde a concepção. E a interpretação do Supremo de todos os direitos estão garantidos desde a concepção, menos um direito sem importância que é o direito à vida. Você vê incongruência? Agora, como é que o Supremo pode discutir, abrir uma hipótese com inúmeros projetos de lei que o Congresso tem que discutir, que tem que ser aprovado pelo Congresso? E uma das opções legislativas pode ser justamente a abstenção, não é? De não querer mudar a lei, né? Porque muitas vezes o deputado, quando não vota, não é que ele queira estar em uma situação de preguiça, não quer votar, é que ele afutou o seu eleitor, quer saber qual é a opinião do povo. E ele pode compreender que a disposição legal atual está correta. aprovar é uma forma de estar atendendo o que o povo quer. Porque, no fundo, entende? É difícil. Porque existem possibilidades na questão do aborto, existem possibilidades que estão previstas na lei, né? Então, e mais do que isso, quando você fala em violabilidade do direito à vida como primeiro direito fundamental, logo no capítulo do artigo 5º, há ou não uma vida humana? E Jérôme Lejeune, que foi aquele cientista francês que, enfim, encontrou genes assim do medidão, era da Academia Francesa de Letras, uma vez ele foi para a BBC de Londres e foi entrevistado na BBC. E lá o aborto é permitido até três meses da gestação. E daí, o repórter da BBC perguntou ao Jérôme o Jérôme Lejeune, o que ele achava da lei? Ele me disse, os senhores admitem, então, que se pode matar um ser humano até três meses. Não, não é. Ele só passa a ser um ser humano no momento em que ele tiver uma forma fetal. E ele disse, olha, se ele não é ser humano, é um ser animal. agora, se os ingleses entendem que a rainha da Inglaterra foi animal durante três meses para depois ser um ser humano, é problema típico dos ingleses. Eu quero dizer para todos, eu fui ser humano desde a concepção. E é verdade, o mapa genético nosso está no zigoto. você, João Batista, eu, somos exatamente aquilo que estava no nosso zigoto quando nós éramos apenas um zigoto, a primeira célula da concepção dos nossos pais. Então, dizer que não é um ser humano ou que isso não é vida humana, que tipo de vida é? Agora, nós temos visto, por exemplo, recentemente, eu fiquei impressionadíssimo, uma menina fizeram um aborto, ela tinha 11 anos ou 12 anos, com sete meses e meio. Ora, com sete meses e meio, o que teriam que fazer os médicos? Era tirar a criança, dar para um orfanato, porque ela teria a possibilidade de viver. E ela foi morta. Hoje, existem partes prematuras com prazos bem inferiores. o que vale dizer. Então, isso de falar em aborto como se fosse algo indolor, o que o feto sofre nos abortos é algo impressionante. Nato, no livro O Grito Silencioso, em que ele viu no ultrassom um aborto que ele mesmo estava fazendo, porque no aborto por sugar, você joga o sugador, o feto procura fugir, daí você tira a perninha, o bracinho, tal, e as batidas cardíacas do feto duplicam, passam a ser duas vezes maior do que a batida cardíaca normal, e ele procura fugir no vento materno até que o chupador vai tirando os seus membros. É uma tortura monumental. Ele deixou de fazer abortos quando viu aquele aborto que fazia, e daí passou, ele que era um fazedor de abortos, passou a ser o maior defensor da vida, escreveu diversos livros, era um médico em que tinha abortado o próprio filho quando ele tinha engravidado uma colega dele na faculdade de medicina. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que essa matéria tem que ser discutida em profundidade no Congresso Nacional, são os representantes O Supremo não pode discutir e fazer uma lei a esse respeito. Eu acho que independentemente da posição de cada qual, justamente por ser competência privativa do Congresso Nacional lá até o olho do 48, tem que ser debatida no poder próprio para a elaboração das leis. Senão, não tem sentido ter eleito um poder com 150 milhões de brasileiros e esse poder em fazer lei tem um outro poder eleito por um homem só, que faz a mesma lei que o poder legislativo. E com o poder até de revogar aquela lei que já existe. Então, quer dizer, quando há inconstitucionalidade é a função do Supremo com o legislador negativo, mas legislador positivo em nenhum momento na Constituição há um poder do Supremo do Tribunal Federal ser legislador positivo. Então, eu tenho uma grande admiração por todos os ministros do Supremo, tenho livros escritos com ele, tenho participado de conferências, de bancas de doutoramento Aliás, nós dois já tivemos duas ocasiões com o Luiz Roberto e o Alexandre Moraes, eu gosto muitíssimo deles. São pessoas muito preparadas, muito inteligentes, são juristas. Mas eu me permito como um velho advogado, como um velho professor, de divergir. Eu entendo que a função deles não é essa. Eu acho também, mestre, que isso puxa um outro assunto que eu acho muito interessante, que está hoje em dia também, de certa forma, em risco, que é a possibilidade de debater do convívio dos contrários, da divergência respeitosa, porque nunca se critica as pessoas, se critica a decisão ou uma interpretação. E hoje, essa intolerância com o pensamento alheio também é muito complicada. Como é que o senhor tem visto essa questão inclusive de plataformas de redes sociais restringindo, porque, na verdade, se trata de um contrato de prestação de serviço entre o consumidor e aquele prestador de serviço que é a plataforma. E, de uma forma absolutamente arbitrária, muitas vezes se retira a publicação de uma determinada pessoa dizendo que conflita com as regras da plataforma, mas sem sequer explicar o porquê dessa supressão. O senhor não acha que isso aí pode configurar aquele ilícito que está previsto lá no 220 que fala em meios de comunicação e não há dúvida no meu sentido de que um WhatsApp, um YouTube, inclusive porque hoje há canais como esse que nós estamos utilizando aqui agora em que se faz a verdadeira comunicação do dono do canal com o seu público do debate como estamos fazendo aqui agora um debate jurídico e simplesmente muitas vezes se suprimir aquele conteúdo de uma forma manomilitar sem que a pessoa tenha sequer o poder de contestar. É estranho isso. Eu tenho a sensação que também nisso é o que é desconfortável para mim, porque eu gosto muito dos ministros supremos. Como eu disse, tenho livros escritos, participei de conferências com quase todos eles, de bancas de doutoramento, enfim, é uma admiração que eu não estou falando de boca para fora, porque eu os conheço e você sabe, por exemplo, com alguns que nós já tivemos em contato. Claro, são pessoas muito... Mais do que admirar, eu quero bem. Agora, isso me dá desconforto, mas também aqui eu discordo. Esse artigo 5º da Constituição, que é o mais importante artigo, a meu ver, por quê? Porque é os direitos individuais de todo cidadão e uma Constituição é voltada para o cidadão, não é voltada para as autoridades. É a proteção do cidadão contra o Estado. E é voltada para o cidadão. As autoridades estão a serviço do cidadão. Elas são indicadas pelo cidadão quando políticas. E aquelas que concorrem, concorrem para ser servidores públicos. Então, o artigo 5º é o mais importante que diz respeito aos direitos do indivíduo. Se nos direitos do indivíduo, no inciso 4, declara que a liberdade de pensamento é absoluta, sem limitações, e no inciso 5, declara... Aliás, ele tem apenas uma restrição, vírgula, sendo vedado o anonimato, não é isso? É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Por quê? No anonimato você não pode responsabilizar. Não consegue responsabilizar. Porque no inciso 5, declara que cabe ação de indenização por danos morais e, ao mesmo tempo, no inciso 5, o que nós temos é indiretamente um outro aspecto, que é o aspecto de admitir as ações por denunciação caluniosa. O que vale dizer? O 4, liberdade de pensamento, o 5, se houver abuso, indenização por danos morais no campo civil e, indiretamente, não expresso... E o próprio 187 do Código Civil diz que quem abusar do direito comete também ato ilícito igualmente. Claro, em função daquilo que é permitido pela Constituição. Pois bem, dentro dessa linha, não pode haver prisão por manifestação verbal. Se a liberdade de pensamento é ampla, dizer que, por exemplo, fulano de tal está tentando contra a democracia, diz, por exemplo, o caso dos empresários. É outro caso também que eu não consigo entender. O artigo 359, letra A do Código Penal, fala que há o crime quando há uma violenta luta contra a instituição, quer dizer, atos violentos contra o Estado Democrático de Direito, ou um risco iminente de que o Estado de Direito possa ser atingido. As palavras não são irregularmente dessas, mas sempre colocando a gravidade do ato. Agora, você acredita, Luiz Roberto, que uma conversa de WhatsApp, oito empresários, mais ricos que fossem, se podiam comprar tanques de guerra, aviões, pegar as Forças Armadas Brasileiras em torno de 330 mil homens, pegar uma força superior a 330 mil homens com armamentos diferentes desses para darem um golpe derrotando as Forças Armadas Brasileiras? Por outro lado, admitir que o dinheiro deles, se não fossem para eles montarem as próprias forças, pudessem corromper as Forças Armadas Brasileiras, as duas hipóteses são absolutamente inaceitáveis. De um lado, não teriam forças maiores que as Forças Armadas. De outro lado, admitir que com o dinheiro deles só se fosse por corrupção. E como eu sou professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 33 anos, sei que isso é absolutamente impossível. Vale dizer, eles fizeram uma conversa típica quem dissesse olha, eu preferia estimar o maior do que ter o presidente. Típica do que ter o presidente Lula, eu preferia um golpe de Estado. O que vale dizer, apesar de considerar um mal, ainda seria um mal menor que o mal maior da presidência. Opinião deles. Mas, em nenhum momento naquela conversa privada, eles puseram com a menor possibilidade qualquer risco. E ainda tem aquela questão da competência também. Isso que representa não é liberdade de expressão, porque entraram através de legalmente num WhatsApp. E, segundo lugar, ninguém passa na cabeça que oito empresários pudessem ter força de derrotar as forças armadas e que ou pudessem ter forças para corromper as forças armadas. Como eu conheço as forças armadas, sei que isso seria rigorosamente inviável. E acho que até nem ficaria bem para o ministro Alexandre Moraes dar a impressão de que elas poderiam ser manipuladas por dinheiro, porque ele mesmo sabe a integridade moral das forças armadas. Ficaria uma impressão de mau sabor na boca, que ele conhece a idoneidade das forças armadas. Quer dizer, é algo que é uma limitação de opinião disso. Ninguém pode falar nisso. O que representa, em última análise, que é uma limitação da liberdade de expressão. Vou mais longe. O presidente Lula fez a menção de que os movimentos de 7 de setembro, todos que estavam lá, eram um grupo de Kukluskan, que é o movimento mais racista dos Estados Unidos. Ele fez, atingiu toda uma multidão. O ministro Alexandre Moraes não tomou opinião nenhuma contra a medida que o Lula falou do Bolsonaro e todos estavam lá. Mas o deputado, porque esse deputado, que também é outro que poderia ter controlado sua língua, criticou uma jornalista, ele abriu uma ação contra ele, uma investigação, sem perceber que o próprio Ancora tirou o celular dele, jogou, arrebentando o celular. O que vale dizer, nós estamos tendo uma invasão na liberdade de expressão e, mais do que isso, um direcionamento nessa invasão na liberdade de expressão. Todos os cidadãos mais conservadores, eles estão no foco de terem que restringir a sua liberdade de expressão. e não há nenhuma restrição do outro lado, porque as palavras utilizadas, Kukus, Klan, etc., genocida, são muito mais violentas do que essas. Então, isso é que me preocupa, porque, independente da qualidade moral, do conhecimento jurídico deles, vai trazendo uma insegurança jurídica muito grande e uma sensação, A, de direcionamento de decisões e B, de restrição de um conceito de democracia que não é o que está na Constituição. É aquilo que o Supremo diz que o povo brasileiro pode ter. É, o senhor citou casos aí que são realmente muito preocupantes, mas eu ainda tenho um ponto que eu queria saber a sua opinião, que essas, pelo menos, ainda foram objeto de decisão judicial, ainda que equivocadas. Agora, me preocupa sobre a maneira aquelas ações, aquelas limitações à liberdade de expressão feitas pelas próprias plataformas, não é? Sem que haja qualquer determinação judicial, sem que haja inquérito, investigação e sem que haja explicação do porquê que aquela manifestação que é feita assim o assado e muitas vezes que não tem qualquer tema sequer polêmico, as pessoas são retinadas, tiradas, banidas da plataforma ao fundamento de que aquilo, entre aspas, violaria a política da plataforma. Eu sou um fã emérito das redes sociais, eu acho que a nova ágora grega, a nova praça, então eu não tenho nenhuma crítica e muito longe de mim estar querendo propor qualquer restrição às redes sociais, ao contrário, eu acho que elas cumprem um papel importantíssimo, inclusive, para salvaguardar a liberdade de expressão. Mas o senhor não acha que se conceder esse poder quase que arbitrário a uma plataforma que deveria, se os serviços estão sendo prestados aqui no Brasil, deveria estar sujeita à lei brasileira, não é? E que lá no nosso próprio Código de Defesa do Consumidor impede ao fornecedor de serviço que interrompa essa prestação de serviço sem qualquer explicação, sem qualquer justificativa e sem qualquer se alegar inadimplemento que tem que no mínimo dizer qual é esse inadimplemento. O senhor não acha que o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário estão, de certa forma, um pouco omissos no que tange essas ações das plataformas? em primeiro lugar eu tenho a impressão que as plataformas têm feito isso porque elas também estão com receio da Suprema Corte. No momento que o Supremo Tribunal começou a... Mas elas têm feito no mundo inteiro, mestre. Esse é o problema, não é? Aqui no Brasil o que me impressiona é que, na verdade, no momento que o Supremo começou a dizer o que se pode dizer ou o que não se pode dizer nas plataformas, tirando uma liberdade de expressão, teria que ser liberdade de expressão que eles autorizam, se sente que efetivamente aqui no Brasil as plataformas passaram a aceitar, por exemplo, a coletividade na UASTAB em que foi proibido, o Supremo declarou e eles fizeram um acordo com o Supremo de que não permitiriam. Então, o que representa? Na verdade, é que eu tenho a impressão que tem muito receio de reações. Agora, no mundo inteiro nós estamos também vivendo um momento de uma certa turbulência na democracia. Na América Latina nós notificamos que os governos de esquerda que foram turminando a América Latina estão com uma tendência crescente a um regime mais tirânico. Por exemplo, na Nicarágua, na Venezuela, agora mesmo no Chile, eles não conseguiram fazer aprovar uma constituição, que era uma constituição, mas era do presidente eleito na Argentina com inflação de 78%, porque, na verdade, o que está acontecendo com a esquerda na América Latina, enquanto o mundo luta para encontrar programas de eficiência que agora sofrem de rigor com o programa da guerra da Rússia em relação à Ucrânia, os problemas de esquerda, a grande parte das plataformas de esquerda parte do princípio que a riqueza tem que ser distribuída, mas eles querem tirar de quem já fez riqueza sem encontrar um esquema de como produzir riqueza, sem perceber que aqueles que já fizeram riqueza são aqueles que sabem produzir mais riqueza e que geram emprego, etc. Vê-se, por exemplo, todos os países que adotaram. Quer dizer, Cuba, nem se precisa dizer, nós estamos ainda com os carros de 1950 rodando lá porque é uma economia fechada que não evoluiu. A Nicarágua agora é um desespero, sem liberdade de expressão, sem nada, todos eleitos pelo povo e de repente fechando a imprensa, etc. A Venezuela não se diz. É garantida por um regime militar em que o número de generais ultrapassa de muito o número de jornais brasileiros com uma população que é um quarto da população brasileira. A Argentina com essa inflação de 78%, o Chile com essa dificuldade enorme. Nós estamos com a Bolívia, Equador, com problemas muito semelhantes agora em que se promete distribuir sem gerar, mostrar como se gera a riqueza. Vou dar um exemplo claro já na área tributária. Imposto sob grandes fortunas. Por que não prosperou no mundo inteiro? Porque a França foi reduzindo, reduzindo e era uma espécie de vaca indiana, isto é, intocável. Acaba afugentando investimentos. Só afuguenta investimento e afuguenta empresários do próprio país. Lembra do Pé de Pardier quando foi isso? Cidadão da Rússia porque não queria mais. Transferiu o domicílio fiscal para a Rússia. Estados Unidos começou, abandonou, a Espanha abandonou, quase todos os países. Nós pusemos na Constituição, nunca encontramos uma forma, principalmente quando nós temos investimentos de fora. Vamos admitir que nós peguemos os empresários brasileiros para pagar imposto por grandes fortunas. Então, os empresários estrangeiros que não estão aqui, a empresa que está aqui... Vai ser penalizada. É, as empresas brasileiras são penalizadas. E se eles forem... Pegamos, nós temos o acordo do Mercosul. Eles vão, então, ah, nós vamos também pegar os empresários estrangeiros quando eles põem o dinheiro aqui. Pemos, o Mercosul vai para o Paraguai. Por que o Paraguai está progredindo? Porque muita gente prefere não vir para o Brasil por causa da nossa carga tributária. Vai para o Paraguai e vende os produtos para o Brasil com a mesma... Alíquota. Alíquota. quer dizer, essas noções de não perceber que aquilo que o Roberto Campos me brincava e dizia, desse visual, a diferença entre os regimes capitalistas e os socialistas é a seguinte, é que os ideais dos socialistas são muito melhores do que os resultados. E os ideais dos capitalistas são muito... Os resultados dos capitalistas são muito melhores que os seus ideais. por isso que os países que se desenvolveram não foram os marxistas. Os marxistas tiveram sempre problemas de evolução, de desenvolvimento, etc. Então, o que ocorre? Nós estamos com uma tendência na América Latina de regimes mais de esquerda que vão trazendo, por mais que os ideais sejam colocados, distributivistas, etc., num determinado momento sem solução do problema em maior... Como é que nós vamos dar desenvolvimento para poder dar riqueza para o povo, para fazer distribuição para o povo? Não é tirando aqueles que podem investir, mas fazendo que os investimentos venham a gerar recursos para todos, com empregos, criar muito mais dignidade, muito mais bonito o cidadão trabalhando, sentir que ele está produzindo, do que receber um auxílio. dar-se o auxílio para poder fazer com que eles possam encontrar. Eu acho que o auxílio Brasil tem um sentido, como teve a Bolsa Família, um sentido, mas nós temos que começar. Então, o que se tem que fazer? Como é que vamos enfrentar o problema do futuro? Ele tem que ser estrutural, não é? É uma reforma estrutural. É estrutural, educação, concepção de economia, perceber como é que vamos ter competitividade no mundo inteiro. Emprego e trabalho. Emprego e trabalho. Porque se não há atividade econômica, não há emprego, não há renda. Por melhor que seja o meu ideal, se eu não tiver, por exemplo, eu quero auxiliar todo mundo, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou auxiliar? Nós temos que gerar riqueza para poder auxiliar e mais. Quando se está gerando riqueza, já está se auxiliando porque está se empregando para geração de riqueza. Quer dizer, trabalho e emprego é fundamentalmente o que mais leva ao desenvolvimento nacional. E isto, quando eu vejo as propostas, as discussões, eu acho, por exemplo, sem entrar na figura do presidente, sem entrar, é um dado que me impressiona. Com todos os nossos problemas de críticas e de ataques, e ao mesmo tempo da própria personalidade, sem muita liturgia do cargo do nosso presidente, a verdade é que o governo não está indo tão mal. No mundo inteiro, que vai indo muito mal, o Brasil tem uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos estão com 8,3, nós estamos com 8,2. Muito menor que a da Inglaterra. Nós estamos, de rigor, com desemprego que caiu de 14 para 9,2. Nós tivemos um crescimento econômico que o Fundo Monetário entendia que era de 0,7 no início do ano, com previsão entre 2,5% a 3% esse ano. Quer dizer, é um mundo de coisas que demonstram que as coisas não estão indo tão mal assim, enquanto que nos outros países a previsão de crescimento está caindo, no nosso país a previsão de crescimento está subindo. Então, tudo isso me leva de que o que teríamos que discutir nesse momento no Brasil eram propostas todos os candidatos. Nós pretendemos fazer isto, 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 isso, com tais e tais recursos de tal e tal forma para que o leitor soubesse. Propostas objetivas e coerentes. Que estão como se fossem numa briga de futebol ou em programas de televisão para se agredirem. Pois é, mestre. Olha, foi mais uma aula, mais uma aula incrível magistral de direito. Eu acho que nós vamos precisar de outras tantas dessas porque precisávamos depois debater como sair dessa cilada, como sair dessa situação que eu vejo hoje me parecer mais um impasse, uma situação bem delicada, mas eu acredito muito nas instituições brasileiras, eu acho que a gente vai sair desse impasse, passar do calor das eleições, eu acho que isso tende a arrefecer, e temos que torcer aqui para que as nossas instituições procurem uma autocontenção, todas. O presidente da República muitas vezes também acaba exacerbando, acaba tendo um tratamento que pode ser interpretado com certo desrespeito, isso às vezes pode também ensejar essas posições às vezes mais extremadas. Sobre esse aspecto, meu caro Luiz João Batista, eu estou absolutamente tranquilo. Não há golpe de Estado no mundo inteiro sem forças armadas ou forças rebeldes que saem das forças armadas. Dissidências. Como as forças armadas brasileiras são escravas da Constituição, eu falo com um professor que lecionou direito constitucional, um dia lecionou, mas foram obrigados a ouvir as minhas aulas de direito constitucional. Tiveram esse privilégio, não é mesmo? Mais de 90% dos generais brasileiros. Eu sei a mentalidade deles. Hoje estão bem preparados para conhecer todos os problemas nacionais e internacionais. Ficam um ano na Praia Vermelha só discutindo problemas nacionais e internacionais num curso especial do CPAX. E esses daqui são escravos da Constituição. Vale dizer, sem forças armadas não há nunca golpe de Estado. E caberá ao povo com aqueles que ele vier a eleger, com aqueles que vão constituir o futuro Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, governadores de Estado, deputados estaduais, a esses conformarem, melhorarem ou piorarem a democracia brasileira. Mas o certo é que a nossa democracia é irreversível. Nós estamos ainda aprendendo com turbulências, etc., mas sem forças armadas não há golpe. E as nossas forças armadas são profundamente democráticas, escravas da Constituição e farão respeitar a Constituição. Com essas palavras finais, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso LawCast, da Escola Brasileira de Direito, da Ebrad, são ensinamentos realmente muito importantes, reflexões que estão aí na ordem do dia, não é? E que, enfim, não há princípio democrático maior do que se permitir à população eleger de forma livre e espontânea aquele candidato que ela entender ser o melhor para exercer aquele determinado cargo e uma vez eleito que se respeite essa escolha que foi feita porque, caso contrário, isso aí acaba solapando a democracia e não prestigiando. Meu caro professor Ives, é uma alegria muito grande revê-lo, é um prazer enorme contar aqui com a sua presença no nosso LawCast e ouvir seus sábios ensinamentos com um dos maiores juristas de todos os tempos aqui do Brasil. Muito obrigado, meu caro. grande alegria minha de estar mais uma vez aqui com vocês. Um forte abraço, pessoal. Até a nossa próxima edição do LawCast.